A Leica apresentou a sua nova geração de linhas de câmeras conhecidas. A M11 mantém várias tradições de acompanhamento em características similares às suas antecessoras, mas também traz componente atualizado para permitir a captura de fotos com alto nível de detalhes, em uma experiência voltada para entusiasta e da fotografia manual. O produto está mais leve em comparação com o modelo anterior, por conta de mudanças estruturais em duas áreas principais. A Leica decidiu trocar a placa superior de latão por uma feita em alumínio, o que reduziu o peso da construção em cerca de 100 gramas, o equivalente a 20% do total. Além disso, como já tinha sido divulgado em rumores anteriores, a clássica placa inferior que servia para a troca do filme nas câmeras analógicas foi substituída por uma aba mais tradicional, semelhante à vista em grande parte dos produtos atuais, e até mesmo em outras linhas disponibilizadas pela Leica. Quando aberta, essa peça dá acesso à bateria e à entrada USB-C para carregamento ou transferência de arquivos. Já na parte inferior, a câmera recebeu um processador de imagens mais rápido, além de um novo sensor CMOS Full Frame de 60 megapixels com 14 stops de alcance dinâmico, quando utilizado em sua resolução máxima. Há também a possibilidade de pixel bunny para a utilização de 36 ou 18 megapixels, o que permite um stop extra, além de melhor performance em ambientes de pouca luz e maior capacidade para a captura de fotos em sequência. Com a M11 é possível obter até 4,5 imagens por segundo. As imagens RAW ficam com tamanho entre 70 e 120 megabatt, com as capacidade máxima do sensor, mas esse valor pode ser reduzido para cerca de 20 megabatt quando a câmera é utilizada em modo de 18 megapixel. O alcance da ISO fica entre 64 e 50 mil, e ainda há um novo filtro UV que permite a captura de cores mais naturais. Já a bateria é 64% maior do que a M10, com isso a nova câmera poderá ter autonomia para até 1.700 fotos com um visor superior, ou 700 fotos com a utilização do painel traseiro. Além do suporte para o armazenamento por cartão SD, o produto ainda traz 64 GB de armazenamento interno, e suporte para a tecnologia MFI, para transferência de arquivos sem fio. Assim como os modelos anteriores, não é possível fazer gravações de vídeo, já que historicamente o produto é voltado apenas para as imagens táticas. Por isso a M11 permanece com a câmera bastante voltada para nichos específicos, e não exatamente para usuários que desejam a maior quantidade possível de recursos. A nova câmera Leica M11 será disponibilizada nas cores preto e prateado, e já pode ser comprada no site oficial da companhia nos Estados Unidos, pelo preço sugerido de 8.995 dólares, cerca de 49.595 em conversão direta. E este foi o vídeo de hoje galera, beleza? Falou! E este foi o vídeo de hoje.